O alerta do Zika vírus. Em esteio, na região metropolitana, a Vigilância em Saúde do município intensifica as ações contra o mosquito Aedes aegypti. O trabalho é uma medida de prevenção depois do registro de um caso de microcefalia em bebê por suspeita da doença. Uma reunião entre as Secretarias da Saúde, Meio Ambiente, Obras e a Defesa Civil definiu a criação de um comitê para aumentar a fiscalização dos focos do mosquito. Tem um grupo de trabalho específico para esse atendimento de prevenção, mas também um outro grupo de trabalho para a mitigação e para o atendimento em si. O município tem 10 agentes de endemias e já solicitou a contratação de mais 10 profissionais. O trabalho de campo é criterioso, pois até nas áreas mais organizadas pode haver focos. Na casa da dona Hilda, onde tudo estava perfeito, com as bandejas das plantas em ordem, a surpresa estava no ralo. Já vou lhe mostrar, tá? Olha só aqui, ó. Ai, que bonitinho. É água da chuva que escorre também. É, cloro tá bom. Água sanitária, cloro da piscina. Na floricultura, os agentes encontraram tudo certinho. Clóvis mantém as plantas com uma atitude simples. Tem que estar cuidando, cuidando, cuidando. Mas com esse sistema de colocar cloro, sendo uma vez por semana, tá perfeito, tá? Esteio não tem casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti. A relação entre o zika vírus e o nascimento de um bebê com má formação cerebral está sendo investigada. A suspeita de microcefalia em Esteio é de um caso importado. A mãe fez uma viagem ao Nordeste e começou a sentir os sintomas durante a gestação. Segundo a Secretaria de Saúde, o risco de contaminação é baixo. Nós estamos tomando todas as medidas possíveis, né, pra que a gente não tenha uma disseminação da doença aqui. Não existe risco nenhum pra população, nem pras outras crianças que estão com esse bebê, né, então assim, pra tranquilizar bastante que não existe esse risco de contágio nesse momento, né, o risco de contágio seria lá quando a mãe desenvolveu a doença. A Prefeitura pede que a população entre em contato pelo telefone 136 caso tenha conhecimento de algum foco do mosquito.